Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Total War Show 1-2 E, 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 vamos ver aqui tudo direito, nós sempre temos que relembrar que pode mexer, na verdade não pode mexer por carinha nenhuma Esses caras já conquistaram, esses caras não podem mexer porque vai saber o que tem ali naquela zoeira E os navios, né, então tem naviozinho aqui, está de guarda E temos um outro cara aqui que também é que está de guarda, então, é, de certa forma já acabou o movimento do turno Dá pra ver também se dá pra construir alguma coisa Não, peraí, ahm, vai fazer um porto, né, de trading, já dá uma proteçãozinha na área Ali, opa, police station, é, faz uma police station pra manter a moral e espalhar um pouco da nossa, dos nossos bons costumes Aham, e aí, aqui tem alguma coisa, no, não tem espaço também Acho que é isso mesmo, não, acho que é isso mesmo Construindo ali, tá, tem esses caras que vão pegar ele, só que eles estão sem movimento nenhum É, mais ou menos isso aí, então vai, com certeza, né, deve estar esquecendo algum agente, alguma coisa aí Aí daqui 20 episódios a gente vai falar, ah, mesmo, né, tinha um agente ali que eu tinha que ter mexido, ele ficou pra trás, assim A gente pega o trenzinho e vai lá pra frente Isso acontece direto, direto, direto e reto Beleza, ansa, suma, touza, aí, ó, agora pode começar a zoeira, né, esses caras que são a galerinha da zoeira Sumpo Aí, fugindo, boa É, ó, tá começando a zoar aí, ó, tem uma galerinha Opa, os caras fugindo Será que eles estão fugindo ou eles estão querendo se reunir pra atacar com todo mundo, né, naquelas, aquelas cidades mais pra cima Uh, aí, ó, bombardeio Tá vendo a zoeira? Tá Railway sabotado Trade, tá zoado Railway sabotado Oh, de sabota aí, então Pior que não tem exército aqui, não, hein, sabotagem, sabotagem de verdade Rapaz Não, não dá pra ele ficar de guarda, não? Pelo jeito, não, né Ah, trade port Faz aí, construction report Ih, beleza, faz aí um negócio pra deixar todo mundo feliz Game Blinden Jogue em jogos de azar Aí até não aguenta mais Um filho nasceu Deve ser de algum general de novo Uh, esses caras estão vindo cada vez mais pra cima Aliás, tem um, tem um cara aqui parado Ah, não, ele tá descendo ali Tá certo Então continua descendo E vocês que são da frota de defesa Pode ir pra cima desses safados Que eles estão, com certeza Querendo pegar ali a fonte, né, do nosso trading Do nosso império Ok Beleza, vocês estão ali Né, temos uns caras aqui Os caras estão querendo fugir mesmo, né Hum Estão sofrendo Nossa, é essa porcaria que eu tô comendo Vai tomar banho, mano Vai tomar ticru Não, não, não Os caras já fugiram Que se dane Poderia até pegar Poderia 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 dar uma sabotada e pegar eles Assassinar Se eu assassinar um cara É, é mais fácil até Assassina ele Que aí não tem mais general E agora É só um Zezinho Esse Zezinho Quando ele passar perto de qualquer coisa Aí a gente Desce o cacete nele Tá, vamos continuar Então Descendo Pode ser Peraí, tem uns caras aqui, né Eles poderiam Não, aquele Zezinho É, tá começando a fechar já as fronteiras Então vocês Tipo, se você for pra cá E você for pra cá Se bem que são dois aqui, né Tá, mas é mais ou menos a minha região Tá, se você for pra cá Depois pra cá Aí você pra cá Você pra cá E o outro pra cá É, já começa a dar pra Andar, né A gente só tem que puxar essa parte de baixo Hoje pode até agilizar Pegar essa parte de baixo logo Hum E vocês Vem vindo pra cá Pode sair Poder pode, mas Deixa um Zezinho lá pra trás É Deixa o Sharpshooter mesmo Vocês vêm pra cá Scout for Army Esse também, ó Oh, oh Trem troco Mano, foi lá pros skins do inferno Ah, tem um ninjinho aqui Que Podia tá ajudando outra pessoa Tipo, esse exército Esse exército, na verdade Tem um ninjão, né Só que o ninjão Tá lá nos skins do inferno Ah, onde é que tá o ninjinho aqui? Onde é que eu posso mandar esse cara? Tem um Armezinho ali de merda também Só tava, né Pra zoeira Aliás, podia fazer um exércitozinho aqui Só pra pegar eles Faz aí Tá, ah Esse ninjinho, onde é que Tem alguém que tá faltando ninja Você Tá faltando ninja, né? Ô louco, tá faltando ninja mesmo Rapaz Tá, vai pra Pra lá Depois você Entra aí Quando puder Aí você pega um bondezinho Lá pra cima Navios Vamos pegar aqui Navio Navio Esses caras tão querendo bombardear Fazer maldade Espalhar maldade Aí fugiu Ô meu saco Olha pra onde ele vai Criatura dos infernos Criatura de satã Esse aqui não tem pra onde fugir? Então já era Perdeu o playboy Ahn Você Até pode fugir Mas bombardei aí pra Pra não zoar muito, né Pra ficar vazando Mais naviozinho nem nada Ok, vocês Tá Esses caras aqui Estão vindo, né? Estão vindo Ahn Dá mais um pulo Ok Consegue pegar? Fugiu Agora é questão de pegar Vai indo Aliás tem mais um pequenininho ali Mas Vai caçando esses caras aí mesmo Ahn Vocês Guarda mesmo Acho que é só isso, né? Ah gente Se tem alguma coisa reconhecida Ah, tem um ninja aqui Ninjas É, o ninja tá ali Ah, tem um cara aqui Aliás, não tem ninja Tem uma geisha É, tá faltando O carinha aqui Beleza Olha isso Quanto tempo pra fazer Ali a Construção Três na arsenal Ok Ninguém vai ficar Fulo Um quatro Dá pra tirar Fica zero Boa Aliás, até pra aumentar O imposto Mas Deixa assim, tá bom E acho que o próximo turno Já termina a pesquisa Opa Vamos ver, ó 15k tá vindo aqui Vamos ver quanto vai começar a vir Depois da pesquisa terminar 15k, hein? 15k Lógico, vai ter algumas construções Que você terminar Talvez, né? Não sei se é lógico Mas Do geral vai ser Um boost Acho que significativo Da nossa pesquisa ali Vai ajudar bastante Ainda lá no custo administrativo Aí depois a segunda Vai aumentar ainda mais O imposto bruto Mas isso aí também Vai ajudar bastante No No que a gente ganha Vai tomar No O meu saco Viu? É um mais penteiro Que o outro Da hora Tá querendo fugir Boa Aí, ó 15k pra 19k Muito bom X-9 detectado Que se dane Geisha subiu de nível Nime Rage Tá, todo mundo tá detectado, já sei Tecnologia, beleza, então agora tem que fazer Esse negócio aqui, mais 10% De imposto pra tudo Que é muito bom Tá, tá, tá Opa, era uma guixa ali em cima, né, que tinha Subi de nível, era isso? Você? Uh, chegou no último nível Tá, né, menos ruim Chapa aqui, né, mais um pontinho Mais um charme encantando Tudo mais, blá, blá E aqui, deixa eu ver, mais um de felicidade É a guixa da felicidade Soldados Recrutados Então você recrutou um cara Para pegar aquele Zé Nossa, é um Canhãozinho, close victim Como é que você perdeu, gente, e ainda não matou Um Canhão de madeira, meu Você tá zoando, né Tá zoando, você perdeu Como que você perdeu por um canhão de madeira, meu Ninguém perde por um canhão de madeira Acho que Se você Botar um canhão de madeira Para lutar contra outro Acontece um paradoxo Assim, porque Nem possível Alguém perder por um canhão de madeira Então ninguém perde Mas ninguém pode ganhar Porque ninguém Vai dar empate Sei lá Como isso, cara Como isso Tá, nem sei o que eu fiz aqui Até perdi o norte Trinca Camping, né Tá Farinha range Dá mais madeira Boa Que deveria fazer um negocinho Legal, né Usar batso fio Very fértil Oh Dá uma grana boa Pode fazer Ahm O que mais fez Police station Kinkari Então faz o segundo Nesse nível ainda não é Tão caro, né Vale a pena Nossa, eu não mandei os caras Andar na filha da mãe Devia ter mandado Tá, vai com tudo Vai na fé Ah, vai dar, vai Nossa senhora Devia ter lutado Tá, bom Nós temos aqui Um novo campo de treinamento Aliás, dá pra mandar lá de trás É Fazer uns soldados ali A gente perdeu só Tropas tradicionais Que eu queria Me livrar delas Cedo ou tarde Armstrong guns Pode fazer Aqui Um, dois, três Aí uma hora termina A gente manda lá E aqui Será que eu já faço Ou espero O trem O firing range terminar Também tem esse negócio 4, 5 turnos Daria pra fazer uns soldados Bem fodões Tá, vamos esperar um pouco Eu não acredito Que eles perderam tudo isso Pra Pegar um negocinho Tão simples E aqui Como é que faz Pra sair, né Deixa eu ver Police station Pode fazer Indústria Pode fazer também Fazer uma graninha Quem mais fez alguma coisa Cadê, cadê Só isso, né Tá Como é que fica Se eu tirar todo mundo Opa Aliás, podia deixar Os canhões pra trás Os canhões são lerdos Eu acho que eu não vou precisar Deles ali embaixo, né Então vamos supor Que eu tirasse Todo mundo fica feliz ainda Dá pra mandar um Dá Mas eu não Acho que eu quero Chegar o mais rápido Possível ali Vamos assim mesmo Vai Um soldadinho ali No meio Da zoeira Uhum Opa Tem esses caras aqui Também na verdade Train troops Você também Vem aqui Treinar a galera Scout, né Treinando Escoltar pra galera Ahm Sinjinha Aliás, você tem que fazer É, não tem dinheiro Mas tem que fazer O trilho ali Tá Vai sabotar Você tava indo Lá pra cima, né Hum Tá zoado O trilho Ou não tá Não Ué Então tá, meu filho Então tá Vem aqui escoltar Eu não acredito Que vocês perderam O cunho de madeira Como, como, como Não tem como, velho Causa zero de dano Tá Ah, deixa assim Navios Vocês podem tirar Esses zés Ruelas daqui, né Aí, bum, bum, bum Um dano mínimo, né Dá até pra consertar E tal Opa Sub de nível Beleza Ah, controller Controller O que é isso Opa Mais movimento Pra todos os navios No comando dele Boa Muito boa Rally Esse aqui dá Defesa Hum E esse aqui é Munição Não é útil Pra navio Esse aqui dá Reload pra todo mundo Esse aqui é útil Influência E honra E tudo mais Esse aqui também É legalzinho Dá pra fazer isso aqui Ó, cadê? Mas o movimento Não é pra todo mundo Ele vai Chegar bem, 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 bem longe Conserta os navios Conserta os navios que levaram algum dano E aí Ali Eu acho que os caras sumiram, né Dá uma trollada aqui no trade dos caras Tá Logo logo a gente vai acabar com um dos clãs É, claro, é esse aqui, né Então eles vão deixar de ser um problema Logo, logo Aham Falta alguém? 2.6 É Querer eu quero, né Mas Querer e poder são duas coisas bem diferentes Mas Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Aí, acabou Pão E agora pode ir, né Atrás deles Vai ter um pouco de replante Porque Tá um território aliado E vai, né 21k Nada mal E aumentando aí a grana Fazendo pesquisa pra aumentar ainda mais a grana Sem dinheiro Não tem guerra Satsuma, Imperium Vanguard Qual que vai ser a zoeira do fuzoeira? Fuzoeira Fuzoeira Olha só Um novo termo interessante Fuzoeira Hum Poético Tá, tá vindo aí, ó Tem um exército aqui que pode guardar o nosso ataque Se a gente ficar enrolando eles vão vir pra cima quase certeza O que pode ser bom pra gente Que aí a gente vai ter uma Uma batalha em campo aberto E vai acabar com eles mais fácil Tem uma guixa lá que também deveria se livrar dela o mais rápido possível O Sun Pool tá mandando muita coisa Ô, meu Ah, vai tomar banho Meu Cara Não faz isso Ó, a zoeira Tá vendo, né Naviozinha querendo zoar também Tá, Shinobi subiu de nível Ah, tentaram distrair Enemy range Sagami também tem o bombardeio Tá Railway blocked Tá Opa, tecnologia Ô, peraí Construção civil ou construção militar Vamos na civil A gente tá fazendo muita Muita coisa, né Tipo, polícia In, esses negócios assim Na cidade que a gente conquista Pra manter a ordem pública, né Então já Não é uma má ideia Fazer isso mais barato Se bem que esse aqui Eu acho que tá contando como militar Viu Osso pareceu Igualzinho ali Polistation, tá Smelting mill Boa É Soldados recrutados, né O novo caçador Tá Só bota essa porra aí Aí Agora mata essa desgraça aí Nossa, não acredito que você não consegue chegar Só falta você perder também Por uma porcaria de um canhão de madeira, né Depois daquela outra Outra infelicidade Eu não duvido de mais é nada Consegue alcançar ali? Não, né Mesmo que eu vá pra cima Vai deixar muito a desejar E se eu sair daqui Ainda tem esses caras aqui Que eles podem atacar Pó da bosta Pera, pera, pera O ninja tá aqui, tá Tem um cara Ali Tem como mandar um cara também Pra matar ele? Tipo, a cavalaria É a cavalaria Manda lá Boom E a cavalaria Fica aí acompanhando Uma hora eles conseguem alcançar Porque eles correm mais rápido Do que uma tropa Que tem canhões Então encontramos mais uma utilidade Pra cavalaria, né Tá Cara, já que eu não vou conseguir Chegar num turno Chega o mais perto possível Pra não sofrer atrição Até porque O inverno tá pra acabar Um turno, tá Então espera aí Próximo turno A gente vai pra cima ali Tem que fazer essa pressa Afobada, não Tá aqui não dá pra atacar Aqui dá pra atacar Aliás, dá pra Tirar esses caras da frente Tira aqui também Todo mundo pra dentro É, aqui fica meio apertado Mas se eu trouxer O canhão, né O navio Aí a gente pega eles facinho Fácil, fácil, fácil Deixar pro fim Deixar pro fim do turno Deixar pro fim do turno Né Vamos ver o que mais Tem que mexer Caçadores Caçem Pega esse safado Tem ninja Alguma coisa Aliás, tinha um ninja Que eu tinha mandado Pra algum canto Justamente pra se juntar Com eles Cadê Será que É, acho que era ele Que parou aqui Pro Dessemível Canhão de madeira Oh, meu saco Tá, tem um O fio aqui, né Que tá precisando De um belo De um reforço Pra continuar Perder um monte Samurai É um jeito De aposentar Unidades velhas, né Deixar todo mundo morrer Mas beleza Trem troops ali Aham Linginha Olha lá pra frente, né Vamos ver o que vai dar Uhum Aqui, ó Precisa de reparo Com urgência Foi o bombardeio Sustenha da mãe Corno Tá, aqui tem alguma coisa Pra construir Shinzen Gumi Não, Shinzen Gumi Não quero Yakuza Pode deixar Legendário Dojo Pode tirar também Aqui, ó Dry Dock Hum Não é um negócio Que, né De carvão Telagrafo Vai fazer um Um trilho É, não sei Se eu quero fazer Dry Dock Não é muito caro Eu não vou fazer Nenhum navio Nessa região Então Cagando e andando Pra Dry Docks E aí, tem alguma coisa? Não 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 É, podia fazer Mas não Dry Dock também Não, ali Aqui tem muita coisa Que vocês tem que consertar Tu zoada aí Por causa desses Malditos Ô, cacete Deixa eu ver aqui Ô, meu saco Tá Conserta tudo Né Fazer o quê? Ó, fica mais barato Fazer cidades também Né Isso daqui é legal Daquele bônus Hum Que dá até fazer um Um arminho Não sei o quê, né É Deu o que Tinha que dar Vocês Você fica aqui atrás Esperando Cobrindo aí Caso ele Uh, meu saco Função primária Do navio É pegar esses safados Não é Da cobertura Naval, não A gente se vira ali Sem problema Hum Tá, vocês Peguem esse cara aqui, né Mas que ele bombardeia De novo Boom E agora volta Para a posição Até bom Que nem o Generalzinho O Almirante Ganha um pouquinho XP Aí, pegou Boa Boom Menos um No E vai atrás Desse cara aqui também Aliás Fica de olho Que eles podem estar Querendo passar aqui, né Então Vem bloqueando Vem bloqueando Tá, tá ótimo Hum Beleza, galera Então vou interrompendo aqui Próximo episódio A gente já continua Né No ataque A esse castelo Aliás Opa Aqui, cadê Visão Ou assassinar É, assassinar é legal Esse negócio assim Beleza Então, se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilhe os vídeos Que ajuda bastante Se inscreva no Twitter E no Facebook também Beleza Então, valeu E falou Tchau 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 Tchau